E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Márcio. E eu sou a Janaína. E nós somos o projeto MJ por terra. E ontem, galera, tentamos fazer a trilha aqui, né? Para as cachoeirinhas, mas a gente não conseguiu. Começou a chover muito. E agora a gente vai tentar de novo. Beleza? Mas antes de mais nada, já vai deixando aquele like clássico. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito aí. Nossa, muito obrigado aí. Valeu? Vamos lá? Vamos com a gente? Vamos com a gente. Conhecer um pedacinho desse paraíso aqui, ó. Então, ali é o caminho da base, né? Seguindo ali 800 metros. Aí tem a trilha da cachoeira, que é um quilômetro. É moderada, né? Da cachoeira. A trilha é moderada e o caminho da base é 800 metros difícil. Então, deve ser mais inclinado, né? A trilha, né? É, então, acho que o Porto do Sul é para o lado de lá. Só que o tempo não está muito favorável, pessoal. Está com uma garoinha agora. Hum, nossa, a casinha. Olha lá, a gente está lá embaixo. Vamos fazer gestão. É, vamos ver essa cachoeirinha aí, como é que ela é. Vamos para a churinha, ó. Vamos para a churinha. 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 Churps. Ainda assusta em nós, hein? Bonito cavalo, né? Ele cria carinho Olha pra mim, sorria que eu estou... Olha a trilha aqui no final, ela é difícil, viu? Apesar que tem umas cordinhas aqui pra ajudar, mas... Olha o que está fazendo aí no copinho com a galera Devia ter pedido... Já deixou aquele like? Já se inscreveu se não é inscrito? Hum? Acho que essa estalaminada aqui merece ter, amor Uns likes, né? Aí pessoal, a cachoeirinha de um lado Aí a aguinha desce aqui, o riachinho Aí aqui Forma um pocinho E outra cachoeirinha, ó É uma quedinha d'água, né? Bem singela Mas o lugar é bonito Acredito que na seca isso aqui acho que não... Essa cachoeirinha aqui acho que não tem não Mas já está mais seca que isso... É, então, está na época de chuva Isso aqui na seca eu acho que essas cachoeiras aqui não rolam não, viu? Porque a queda d'água delas é muito pequena Isso porque está na época de chuva Aí pessoal, chegamos no pé aqui de duas pedras Um lugar aqui muito bonito, ó Bem legal mesmo Aqui ainda nos acompanhou A gente tem uma companhia aqui Vou mostrar pra vocês aqui A companhia do... Trovão Pera aí, vou tirar a nossa cara que é melhor pro pessoal ver, né? Olha lá, ó A companhia do tronvão e da pandora Dois cavalinhos que vêm nos acompanhando Geralmente quem nos acompanha são cachorrinhos, né? Mas dessa vez aqui, ó Eu dois cavalinhos e de repente até volto de carona em cima deles Só que não Oh, Jesus! As pedras, né? Chegou até o pé da pedra, né? É, quase bem na base mesmo A gente chegou aqui, a trilha é bem fácil Pra chegar aqui nesse lugar Olha o pessoal tá vindo aí, ó Os cavalinhos Os cavalinhos tem cara de ser mansinho Duas! Vai pra casinha Ai, moça Fica fazendo um... Mua vim perto Calma, Jaina Oh, rá Cavalo bonito, ó Tchau. A gente vai se despedindo aqui nesse lugar espetacular, que é o Camping das Três Pedras. Então, muito obrigado por ter ficado até o final. Não esqueça de dar o nosso joinha. Aquele like clássico, se inscreva e compartilhe esse vídeo para os seus amigos, que é uma boa dica de passeio perto de São Paulo. É um lugar bacana para quem gosta de tranquilidade, de natureza. Nós estamos aqui em pleno feriado, tem duas famílias. É, duas famílias. E para quem gosta de manga, tem bastante pé de manga aqui também. Nossa, tem mesmo. Tem manga de todos os tipos aqui. Então, um abraço para todos aí. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, pessoal, se vocês vierem para cá, ó que mirante bacaninha aqui, ó, para ficar apreciando, ó, as três pedras, ó. Que bacana, ó, mirantezinho aqui. Até as mesinhas aqui, que legal. Bem arrumadinho o lugar, ó. Bem gostoso. Então, bora seguir viagem. ... Tchau. Tchau, tchau. Chris. Legenda Adriana Zanotto